Cheguei no banheiro abaixando minhas calças já antes de chegar no vaso Só que eu não vi que o chão do banheiro tava molhado E aí molhou tudo minhas calças, eu tive que trocar De calça Já aconteceu isso com vocês? Poxa, cheguei mó na vontade de ir no banheiro Já cheguei abaixando, tá ligado? Já cheguei abaixando nem... Aconteceu isso? É mais normal do que a gente imagina Olha lá, um monte de gente, já aconteceu com o VTX Já aconteceu com você, ô queijo? Fala, desculpa Poxa, cheguei com vontade de ir no banheiro Já cheguei Cheguei, cheguei, cheguei Não vi que o chão tava molhado, molhei minhas calças Já, pô Já? Aconteceu com você? Já, pô Quando tem água no chão é mesmo? É, não é Ô Limi, ele tem 12, Limi É, mas o que que tem? Ele não vai ter Ué Isso daí era uma piada? Não, pô Não sei É, abaixa a calça Não é que abaixou, mas sabe? Deu, tipo Chegou raspando a calça no chão Molhou, pô Cara, os dois tão... Ah, pra dar Tá, 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 tá Tá dado, tá dado, tá dado, tá dado Tá dado nada, cara Tá dado nada Mas ia tá dado se você não tiver se seventy ca Valeu, valeu Quais são os seus mapas favoritos aí, Keijo? Escolhe dois em ordem. Três. De ordem mais legal pra pior. Gosto de uma nuke. Nuke? Nuke. Sai fora, seu nerd. E uma anciente. Neste aqui também é toque. Caraca. Seu nerd, é isso? Uhum. Enquantado. Tô. Vá. 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 Vaco, 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 vaco. 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 Bora, eu vou pelo meio aqui, espiritâneo. Vaco. Oi, chat. Já que o Liminha nunca lê nossas mensagens, eu vou dizer algumas palavras aleatórias. Bumbum, pum, copô, chulé, baba de nenê. Eu já tinha jogado antes, já. Não foi da hora esse. É o seguinte, vamos ver de novo. Vou fazer aquela estrategia do plant roubado lá. Me dá C4. Pode dominar embaixo já, se eles der em gap. Bora, bora. Sabe o pixel do plant, Muniz? Vamos, tá? Vamos, galera. Pegaram o plant, pegaram o plant. Aqui é jogo duro, galera. Pô, não teve mole, galera. Não era pra ficar parado ali atrás, pô. Eu smokei lá atrás, vocês ficaram parados ali na escada e eu entrei antes de vocês, pô. Sem molotov, não teve nada deles. Ok, estou sentindo bem. Pararam na parede invisível do Batman? Foi subir zero. Ó. Tem rampa, tem rampa. O que é outro aqui? Característico do Liminha. Nossa! O que é outro característico do Liminha? Olha o Liminha, já passou o bombeiro. Opa! Ninguém na B. Plantando B. Onde você tá? Os dois aqui. Um vai vir em costa e um aí na sua frente, já. Ai, meu Deus. Faltou colete. Valeu demais. Faltou colete. Faltou, faltou. Esse do cara. Vão! Apesar foi expusado. Moquem o terrorista. Ganhou! O cara chegou costa, mano. Bora, bora. Primeiro armadinho... Ele só tá rochando. Só para a mira aí. É, para a mira. Eu vou para a mira B, tá? Tá, eu vou e meio. Nenhuma novidade, Limey é o último. Tá desbugando aí, Pradinho? É que eu acho que ele foi. Boa. Boa. Pode ter avançado lá, tá? 3D aqui verde. 3D. 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 4D. 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 Acho que é papo de B mesmo, galera. Eu jogo pra direita. Vou fazer. Jumokei direita. Banguei A. Cuidado esquerda, banguei. Vai ter costas daqui a pouco, tá? Ai, não pegou. Pô, foram me buscar e um Lurkerzinho. Plano... Ali. Fiquei com medo de ficar fora de timing. Mas... Boa. Boa. Fiquei com medo de ficar fora de timing. Eles gostam de avançar, hein? É um avança, avança. É uma loucura. Boa, boa, boa. 3D. Matamos 2B. Tem o que bangou, não tem? Aí, ó. Tem um cara A. Boa. Boa. Bela quebrada, hein? Que team play. Isso é CS2, galera. Isso é CS... Isso não é CS2, Pratinha. Tá querendo entregar o round aí, ó. Pratinho. Boa. Isso é CS2. Isso é CS2, galera. Boa. Seguinte, 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 seguinte. Tática pra não perder, galera. É... Quebrada, Pratinha. Boa. Muniz e... Prata. Rampa, chill. Sem... Com a C4. Seis vão no chão. Enquanto a gente ruxa meio. Eu, queijo. E a Mays. Pausa pro Prata. Pausa pro Pratinha. Eu acho que o Pratinha bugou mesmo. Que bugou? É... A AK dele não tava atirando. Ué! É o moze. É esse moze cagado dele, velho. Você não viu ele aqui na base tentando desbugar, mano? Você viu a quebrada que ele fez, Linus? Quebrada. Que eu matei e ele quebrou. Tá. Good, né? Good? É, isso é CS2. Isso aí foi team play, viu? Isso aí foi team play. Isso aí foi moda. É tipo aquela dupla sertanejo. Tá ligado? Qual dupla? Não sei. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. É isso que é duro. O Prata ele tá com esse mouse da multilizer aí. Liminha, o Prata hoje não quer jogar, cara Fala aí Denúncia Posso te fazer uma pergunta sincera, Liminha? Pode Você estudou português? Estudei, por quê? É meio duro o seu português, né? Por quê? Por quê? Não sei É meio duro Fala aí, fala aí Por quê? Por quê? O que eu falo errado? Fala o que eu falo errado aí, ô bonzão Fala aí o que eu falo errado, então O Machado de Assis O Machado de Assis O Machado de Assis nem é português, é inglês, pô O que você tá falando do meu português? Mas você falou errado, pô Entendeu? Ela é Tem que pensar, irmã Colocar essa cabeça de chuchu aí pra pensar, dogão Aí, ó Cabeça de chuchu, dogão Brincadeira Escolacho, mano Caraca, você segurou a vaga dele, né? Escolacho, cara Vem, 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 vem comigo, Resta Pega o C4 aí, Prata Vai chuchu aí Pega o C4 base, Prata Pega o C4 base, Prata Pega o C4 base, Prata Pega o C4 base 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 Que isso? Que isso? Aí, ó Vai Isso aí é caro Vou falar do meu português aí Foi operado O cara foi operado O cara, ué Tô louco, véi Que abado Esse cara vai tirar de 50% aí Onde é que você foi operado, irmão? Lá na favela, mano Caraca Foi subir a favela, filho Duro, né? Às vezes Relaxa, vou devolver essa operada, véi Vocês vão ver Ah Mano, vou abrir essa beira Abre, abre, abre Amei, ó Vou dobrar as bangues pra vocês Vai bangar as perfeitinhas Tá, tá Em cima do... Vamos zk, vamos zk Ezeca, ezeca, ezeca Não, ferrou, ferrou Ferrou É teu, hein É teu, é teu É teu, muniz Beleza Tá me errado o outro Aaaaaaah 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 Iiii Valeu, 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 valeu Valeu, valeu A culpa foi do meu muniz Dropa um, muniz Seu muniz? Meu muniz Não atirou o meu muniz Dropa ele, meu Não é, cara Calma A cabeça do todinho vai explodir Quando ele descobrir que multi-lazer não significa um monte de laser Dá um totem aqui, muniz Eu quero, eu quero, eu quero Vai, dá aí então Baixa aí Que playzinha, hein Que playzinha, bichuruca Tá normal, top 1 nessa live Que playzinha, bichuruca, hein Prato, nil, do, 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 do Dois, 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 dois Valeu Valeu, né Valeu Eu vou voltar a marcar B ali, viu Cara, 5 a 4 Ó, trazer Vamos fazer esse quinto ponto aqui, hein Essa B eu acho que eu consigo Vai indo Vai indo lá Que eu vou fazer uma pressãozinha B Eu acho que eu tô fazendo 2B E o A tá fraco aí Pega totem já aí, ó Me dá um totem aí, amazing Me dá um totem Mas eles não tão grudados na madeira É 2B É só vocês acelerarem A Acelera lá Vai com eles, amazing Que é sucesso Tem zoom aqui direita C4 Dois CT, um e um drop Pintou Acabou de novo Corredor 3x1 Valeu, 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 valeu Cara, o caminho é essa A, viu O caminho é essa A Estão fazendo muito B de início ali 3B Vai empurrando essa A Vou dominar B baixo aqui Só pra incomodar Amarela 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 Pra trás dessesúnglogos na rampa Seセ esseaiah Amarela 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 Boa É isso ai Ai, meteu direto Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Toma prata, você ta precisando de um AK Compra colete 2 ai, o AK ta no teu pé Ah, o prata ta mal 4 barra todos Mantém pressão ai galera Só vou matar o primeiro da B aqui pra chamar a atenção Ó, duas mole B Foi inesperado, meteu direto 2B galera, 2B galera gente Tem que jogar ai, tem que jogar ai Joga ai Pode ter corredor, tá Vai tá aqui, meu Deus Mandei no canto Como que tinha o... Como que tinha o... Como que tinha o... Corredor, vocês não sei Tava em 4 mirando o que ai galera Ó, pistol do Liminha Seguinte ó, prata, pega essa dual Você vai ficar corredor Mandeira E a gente vai fazer 3 meios aqui ó Só ouvindo Pra onde for a gente roda os 3 Vamos lá É isso Boa! Boa, galera! É pra isso, pô! Boa! Valeu, essa cara é boa! É o Rush Tartaruga ali? Liminha, eu tô sentindo que essa daqui vai ser igual a Mirejo, velho. Você vai ter que passar as caos. Death? Fiz um Rush a meio aqui, eu vou matar ele. Jogou muito no pistol. Vou fazer igual Matex fazer contigo. Eu também. Nossa! Bebeia! Tem dois, tem dois, tem dois. Tá na esquerda, tá na esquerda. Ai... Meio miado. Entrou B, entrou B, toma H1 deles. Eles alastraram esse meio. O que foi isso, galera? Que papo histórico, moleque. O cara chegou pulando na minha cabeça. O que é isso, Prato Onildo? Pratinha, você joga, irmão. Ai... Finalmente! O Prato Onildo chegou. Cadê o Prato? O Patati pra atacou lá. Cadê o Prato? O que que é isso? Cara, eu posso fazer esse meiozito. Faz alguém B aí, 3A de início. Por que que alguém revezando? Pior que é um B, dois B de início, sei lá. Tem um cara na B. Pode girar, pode sair todo mundo A. Pode sair todo mundo A. Tem um B de novo. Cuidado da ESO. Cuidado do meio, Prato. Tem um A aqui, tá? 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 Tem. Tem ninguém, né? Ele tá lá atrás, solo aqui. Ai, tá aqui... Ai, tá aqui... Matou cego aí na B. Ele caiu, acho. Caiu, caiu, caiu. Tinha um A muito bom. Limas, esse todinho jogando contigo é o filho do Snowzinho. Tem uns dois, tem uns dois, tem uns dois aqui. Tava 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 aqui. Isso aqui ele quer. Isso aqui ele quer. Boa! Ué! Estreifa aí, ó! Quem que tá aqui, né? Estreifa aí. Do lado do cara tava no... No... Dropa aí, Prata. Você... Você não é um Prata. Você é um Ouro. Tava aqui. Tava aqui. Tava aqui. Tava aqui. Tava aqui. Tava aqui. Só pra feed drop. Só pra feed drop. Nada aí. Alô, imagina. Que ombros largos. Com ovo mal. Puxa e meio de novo. Três, quatro, quatro e meio. Quatro e meio. Quatro e meio correndo. Tinha. Tinha um B. Tinha um B. Número 2. Pode olhar o B aí, É Menino. Ué, ué. Para ir aqui para a teta. Passei quatro é nossa. Tem quatro é nossa. Tá full bomba, Munizinho. É perigoso. Vamos sair. Existe um mundo que ele passou full direita. Ah não, tá ali, tá ali. Ai, faca na mão. Faca na mão aí. Faca. Meu Deus do céu. Que jogada ridícula do nosso time. Meu Deus do céu. Valeu, 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 valeu. Ai, ai, ai. Ai, galera, um X3. Tô sem grana, tamo sem grana aqui. É drama, galera. Aqui é drama, mano. Mano, tem 3A lá. Qualquer coisa eu vou jogar aqui de trás. Ué, agora eu peguei ar um pouquinho, hein. Tem B. Subiu a escada, 2, 2, 2. Cuidado com a minha filha. Ah, vem B, galera. 3, 4. É, é cruzinho. 10 a... Tudo isso porque perdemos aquele eco, pô. Ai, ai, ai. 10 a 7. Aquele é cruzito. Que é drama, hein. 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 Vai pra Tânil do... Vai pra Tânil do... Mais um... Subiu o meio, bombeiro Subiu o meio, bombeiro Subiu o meio com a C4 Tem pra B eu acho Fudei mesmo Subiu 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 Valeu, bora galera Um certo, não vacilar, bora Vem 2B ali comigo, os caras tão batendo forte, vem Faz 2B, 2A e 1,5 17, o bicho pegou Tem, 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 volta, volta, volta Voltei 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 rampa na boca já, tá? Boa Esse é que é essa? Passou longaço, longaço, hein Um longaço, um longaço Bombe, talvez longaço Talvez longaço tenha passado Talvez longaço Não, tá lá atrás Tá aí? Não Vou olhar a costa aqui um pouco, tá? Boa 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 Valeu Vai Tô segura na mão Ah, tem um lá atrás, isso aí Eu correi também Bang meio Tô com você meio, liminha Entrou dois meio, entrou dois meio Dois meio, um, meia, doce Tem equipa Mais dois, mais dois Mais um, pode puxar Mais de liminha Tinha um A aqui Tá com o meu A, bomb, bomb, bomb Já Fire in the hole Ai, ai, ai Ai, ai Que drama, hein Bomb, 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 bomb Salve, limas Salve Terroristas, ganham E aí, vai mais? Vou Tem vaga? Eu acredito Bora, galera Vamos ficar recuados Vamos tentar ficar mal recado Doze a oito Nada Doze P, dois P Tá na meia aqui Boa tarde, chat Boa tarde, Cleans Ontem baixei E aquela desgraça Disse Tisque Lines Dois E fiquei dez horas No jogo F Insta a exclusão Depois disso Linda Dois P, dois Eu ouvi Eu ouvi Boa, galera Bora Acredita Acredita Muniz, dá uma alta Aqui, Muniz Deixa eu drop a bomba Não é minha net não É o servidor do reestream Vitex Porque no CS Fica liso E no YouTube Também O servidor do reestream Eu tenho que ver isso aí Tem servidores do reestream Que caem assim Porque tá Vou fechar live de YouTube E fazer normal mesmo Rapa, rapa, rapa Rapa Pra cá Vixe pra cá Segura com bomba aí Comeu Ué, comeu ar Comeu longaço Eu acho Plantando Boa Acredita Bora, bora Nilva Tá aí Toddy tá falto Toddy tá falto Mas é só uns negocinho também, né? Tô sentindo que vai ser meio B aí, mano Meio, 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 galera Meio, meio, meio Meio, já tá aqui, galera Já tá aqui, cuidado Tá em game, município Tá passando meio aí Nada aqui atrás Tem mais nada Mais um meio ali atrás Meio, 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 meio Tá vamo Tá vamo Tá vamo Eu vou picar corredor com ela, hein? Tá vamo Dropa a mesma W na base Aqui, amazing Boa Fica pro bom, meu, vejo Pode dar um aqui, bora Tem aqui, prato Tem nada, nada Nada, prata Molei e voltei, prato Meio inteiro, meio Deploying flashbang Passa, bomba e frata Cara, pode ter, pode ter Rapa, não morre Tem meio, meio, meio na boca Meio 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 Vai pra B, vai pra B Tem um Rapa, tem um Rapa Ele fez o que voltou, ele fez o que voltou, Rapa, calma Não, não entrou, não entrou Tá aqui Era só ele e ele fez o que voltou Nada, meio Meio clear Ó, tomou no pé aqui, né? Vamo ver Boa Tem aqui Boa 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 Acredita, pô Sou brasileiro, cara Tézinho, tésito, tésito Ó o tésito aí Ó o tésito aí Mas o seu que é queijo, queijo mesmo? Não Que legal Top, né? Top, né? Uhum Let's move out Meu, é amazing Top também, top Tem que ir pra top Sai, não tem nada Sai, não tem nada Sai, não tem nada Vai ter nada Meio rápido Ah, sai do meio Meio galera, por que saíram? Boa Tem dois A B B B galera, ajuda lá Vai, vai, vai Boa 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 Mano, aqui é a Meiji Fiz uma smoke e ralei, tá? Tinha ajeito aqui Tá bom Boa Boa Larga o Meio assim não, pô A gente vai indo pra trás e a gente recua o Meio Não pode perder o Meio Alguém quer a W? O PKB aqui É isso Fica de longe, eu vejo Toma online, toma online, bora Vai ser B Meio isso aqui, hein? All in, all the time Vai, eu quero B, 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 B Vai lá, Prato, vai lá Tô virando, C4 aí Botei na porta A C4 caiu, pô Deixa eu te pegar Ah, já era Vem aqui, alguém Nossa, no meio do melocotão aí Tô virando, tô virando Não, não, fica, 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 Keijo Fica, fica Pode ficar, pode ficar Ela tá bom assim Tem um na B, mas calma Dois, dois B, dois B, dois B Mais um B Dois B, dois B, dois B, dois B Mais um B, pode ir lá, pode ir lá, Keijo B não Fecha a Pratinha, deixa eu dar Vou lá Pratinha que é de volta Ai Ué Deixa mais a W base aqui, galera Deixa mais a W base Linda Que isso Ele falou umas, né Vou pegar um aqui Eu vou ficar, então Meio, hein Meio, tem Meio, meio, meio Peguei um 3 ou 2 ali Pode ter mais uma Vou virar, Pratinha Vou virar Meio, meio Meio, meio 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 Tinha B aqui, tá Era um 2B Tem um B Tem um B Calma, ele me Calma Bebo, G Pronto Bebo Rebo Rebo Reco o escada Um recuo o escada Um recuo o escada Hidrato lá Tem um perto aqui, eu acho Um recuo o escada Valeu, 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 valeu Ele tá abrindo corredor Todo round, né Sim Tava Vamos parar a mira de AW de longe Pra ver se a gente já chega uma killzinha E eles tão subindo na passarela Lá na rampa Cuidado, porque eu tenho que dominar uma bem embaixo Aqui, talvez, galera Não abriu ainda Tá mirando? Pode ter cimento, cuidado Vamos lá Rodaram forte Pode ter bagado do cimento Vamos lá Galera Deixa um Cara, eu acho que tinha que deixar só um na rampa É, é longaço, longaço É, ir jogando nos outros lugares do mapa Porque eles só daram fur Quase que eu pego esse tiro E aí? Muniz tá bem, galera Boa Boa Pula um pro bomb, prata Boa Um AW de um meio É um meio e um B, talvez É um meio e um B Tá, tá O B já pode estar perto O B também Mas Boa Esse é o do B Ele tá demorando, hein Cuidado, Costa Tá Lá do Costa Passa o corredor Boa Caralho Que noxo, hein Boa Que beleza, galera Meu inglês tá bom Que isso, prata Chegou Chegou Pressiona A rápido de começo Tá Pressiona Mas joga de boa Que eles ficam rodando rápido pro A Eles tão com medo da A aqui É Só bater e parar Que eles podem 2B Ó, já correram Cuidado de cimento, tá 2B aqui Me perseguindo Porque atiraram no pé Tem 2B nesse momento Pressiona A Que tem 2B nesse momento Pode ir Pode ir que tem 2B Pode ir que tem 2B nesse momento Só tem uma aí Mais bom Mais bom Mais bom Tá bom Garagem 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 pode ter headshot Boa Tem corredor aí Tem corredor Morreu? MF, MF, MF Passou aqui Aonde é isso? Eu acho que os dois Eles tem no mesmo lugar MF Calma, calma Para, Miro Alimenta bem Alimenta bem? Não tô bem não Morreu? Tô bem mal Entendido Ela era ideal Também, ó Não sei enxergar não Pra qualquer lugar Fica vivo, Prato Que eu vou descobrir se Boa Vai ter mais uma, Lilo? Bora, bora Ai, ai, ai Mais uma vitória, hein Vitória difícil Prata chegou, né? Tava mal Tava mal Tava mal Tava mal Obrigado.